Os moradores estão todos aqui revoltados, de ver a situação de uma senhora dessa. Tem uma que faz um caribé, outra traz um pouquinho de comida, aí vão dando aqui para ela, a gente leva ela. Mas é complicado uma senhora dessa, só ela dormindo aqui, olha aí, a situação que ela está aqui dentro. Estamos aqui direto do bairro da Matinha, no município de Igarapemiri, onde a equipe do Jornal Miriense Online foi acionada por moradores aqui desta comunidade para falar sobre o abandono de uma senhora, uma idosa, que teria sido abandonada aqui em sua residência e está passando por problemas, uma situação muito difícil. Ao meu lado aqui o Regi, ele que é um dos moradores aqui que acionou o Jornal Miriense Online. Regi, o que é que está acontecendo aqui em relação a essa senhora que foi abandonada aqui no bairro da Matinha? Boa noite, né? A gente estava tentando, chamou o Jornal Miriense para fazer essa denúncia porque há um ano atrás, né, chegou uma moça aqui falando que era filhada dela e tomou conta da responsabilidade dela. Teve uma procuração falando que ela ia cuidar dela. Passados os anos aí, passados os meses, quando foi agora, poucos dias aí, ela chegou aqui com a senhora, falou que ia abandonar a senhora aqui. Como abandonou. Chegou, deixou a senhora aqui na casa, sem energia, sem água, sem comida, sem nada. Entendeu? A população aqui, os moradores aqui do bairro que estão ajudando, liguemos um bico de luz aqui para tentar ajudar essa senhora. Quando foi ontem, ela desligou. Quase que ela morre eletricutada. Sábado mesmo, à noite, ela passou mal, desnutrida, aí a gente levou ela para o hospital. E já foi feita denúncia para a polícia militar também, para ir atrás dessa senhora, para a gente tentar pegar ela, para ver qual é a situação que ela vai tomar com ela. Porque, olha, hoje ela está sozinha aí, uma senhora que ela está com problema também mental. Não tem quem faça nada para ela aí. E a gente pede uma resposta das autoridades do município, entendeu? Para ver o que é que faz, pelo menos, para botar a senhora no abrigo. Porque a família não quer. A moça que tinha a procuração dela, que é responsável por ela, não quer assumir ela. Aí a gente não sabe o que fazer. A gente não vai deixar uma mulher dessa aqui morrer e sem fazer nada, não é verdade? Não é o correto. Uma senhora dessa que tem uma aposentadoria, ela tem problema mental e viver só aqui no escuro, olha aí. Vocês estão vendo a situação que ela está aí, nesse exato momento. E a gente queria, pelo menos, que essa moça viesse tomar uma iniciativa de esclarecimento. Nós queríamos que as autoridades fossem atrás dessa moça para tomar uma... Olha, assim, cadê a aposentadoria dela? O que é que tu está fazendo com o dinheiro dela? Por que tu vai abandonar ela? Se ela foi na justiça e brigou para tomar a responsabilidade dela? Aqui ao meu lado também a Socorro, moradora aqui do bairro da Matinha, que também está ajudando a cuidar aqui da senhora, nesse momento, onde uma idosa foi abandonada aqui, nesta comunidade. Socorro, o que é que está acontecendo em relação a essa idosa aqui, que está nessas condições aqui, péssimas condições, diga-se de passagem, aqui no bairro da Matinha? Olha, a dona Catarina, para nós, é mesmo que ser mamãe, que nós conhecemos ela desde... Já que ela trabalhava no shopping, então... As coisas que estão acontecendo com ela, a gente não aceita, né? Que faça uma coisa dessas. Se ela tinha alguma viagem, alguma coisa para ela fazer, o que era para ela ter dito? Dei uma olhada ou coisa até eu chegar, né? Mas ela não fez isso. O que ela fez, aliás, eu nem sabia. Foi a minha filha que veio e falou, Mãe, a dona Catarina está só. Aí, daí, que falaram que estava só, eu comecei a vir olhar ela, verificar. Ela toda feita cocô, xixi, se urinando, entendeu? Ela não está nem tendo noção de o que ela está fazendo. Ela é uma criança agora, está precisando de ajuda. E aí, através de nós, que nós estamos fazendo essas coisas aqui. Hoje, eu vim dar um banho nela, que ela estava tudo suja. Usei uma fralda que eu peguei do senhor, que está doente lá em casa. Trouxe, coloquei nela, trouxe roupa. Estou mantendo a ciá aqui, o quanto eu posso fazer. E a alimentação dela, como é que está? Vocês estão cuidando dessa alimentação? E vocês, moradores, que estão providenciando? Uns vêm e trazem o Caribé. Outros vêm e trazem uma comidazinha. Foi no domingo, ela comeu um pedaço de bisteca que a minha filha deu, com açaí, que ela queria. Encheu a barriga dela, viu? Não sei se é uma fraqueza, uma alimentação que está acontecendo. Só que essa menina, ela é muito irresponsável de ter feito isso. Ela é muito. Eu peço para a autoridade que dê jeito na senhora, para levar ela, para colocar em uma clínica, para cuidar. Ela está no escuro, ventilador, não tem, quentura, ela passou mal, fui dar banho nela, ela caiu, desmaiou no meu braço lá, perto da bacia. E lá nem de tudo nem há água no banheiro, está só uma torneira que é da pia. Aí eu passo uma luta para carregar ela, para dar um banho, porque essa parte ali, que você está vendo, enche. E aí tem que ter o menos duas pessoas para me ajudar. Uma vem com a vassoura, uma seca, inclusive hoje até a roupa dela eu lavei, deixei de molho, está lá a bacia com roupa lá. Então, pelo amor de Deus, eu peço para as autoridades, prefeito, justiça, o que puder a gente fazer, para ajudar essa senhora. Neto, boa noite, é difícil, uma situação dela aí é difícil, porque a gente fica sem fazer nada, porque o que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Numa alimentação, no Caribeco, como a Socorro falou, mas em outras coisas, porque ela está aqui abandonada, né? Fui abandonada pela filhada dela, e chegou hoje aí, desde sexta-feira, ela deixou essa senhora aí no escuro, sem nada. Aí nós tentamos, com a ajuda do Régio, tentamos ligar um bico de luz para cá, mas quando fui ontem, a Joana veio, ela estava segura no fio da energia. Aí o que o meu marido fez? Tirou, porque ele ficou com medo se ela morrer, né? Executada na energia. Aí a gente tirou, mas é muito difícil para uma senhora dessa ficar assim, abandonada. Essa senhora abandonou ela aí. Aí então, nós temos vizinha há muitos anos aqui, uns 30 e poucos anos aqui. Aí isso dói, porque eu tenho também a minha mãe também, que é idosa também, mas é difícil para a gente ver uma situação dessa aí, sem ter uma pessoa para ajudar essa senhora. Foi no sábado que eu vim, a vizinha daqui do lado falou, vai lá ver como está a tia Catarina. Eu peguei e vim, ela estava aqui no escuro, estava toda mijada, não tinha ainda jantado, tinha tomado água, não tinha tomado nada. Aí o Régio, com a Luísa, ainda não tinha vindo aqui, ainda não estava parecendo com o carro deles. E ela estava se tremendo, com branca, branca, estava passando mal, que nem podia ficar em pé direito. Eu chamei o especial do vizinho daqui. Eu, com a Luísa e o Régio, levemos ela para o hospital. Aí quando nós viemos aqui, que ela, depois que ela tomou o medicamento, foi a alimentação, foi dado o caribetudinho para ela, que ela se tornou. Mas só que isso que ela está fazendo aqui para ela, para a tia Catarina, ela não é bicho, como ela jogou. Ela jogou ela aqui feito bicho. Ela estava toda cagada, nós dá café, nós dá tudo. E aí, ela chegou aqui hoje falando que ela não tem medo do crash, que ela não tem medo do crash, que ela não tem medo de polícia. Que não ia dar nada para ela. E falou que se ela ficasse com ela, com a idosa, ela ia matar a idosa. Ela falou isso aí para ela, ainda estava humilhando, falando um bocado de coisa para ela aí. Então isso não se faz. Porque se ela estivesse aqui, se eu visse a situação dessa, que ela falou, era capaz de estar eu e ela presa, porque eu ia me arrear nela. Tchau. Tchau.